O melhor de todos os tempos é o MRL, solta, solta, putaria, porra Vou dar na torta, não vi, eu pego a pisar Vou com puta mania, vou jogar por ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te graduar, vou fazer o odão Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de jota Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de jota O melhor de todos os tempos Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de jota Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de jota Tu joga dentro, soca com força, vagabunda me deixa de jota